Salve, salve, família, riqueza na voz, naqueles piques, naquelas crocâncias, pra aquela reação, demorei um pouquinho, mas eu trouxe, tá ligado? E esse react aqui é uma... da promoção, da brincadeira, da brincadeira que eu fiz lá no meu Instagram, tá ligado? Quem mais comentasse no último post ia ganhar um react, dois reacts, tá ligado? Então eu vou estar reagindo ao vencedor aqui, que foi o meu mano J, tá ligado? E é isso, dois som que ele me mandou, eu vou estar pagando essa dívida aí, tá ligado? Que o meu amigo fortaleceu, e enquanto isso mano, tá rolando no vídeo, link tá na descrição, no último drop, tá ligado? Tá aqui em cima, primeiro link na descrição, se você quiser participar, agora tá valendo nesse vídeo aqui Então quem mais comentar, vai estar ganhando um react, tá ligado? Eu vou ver daqui a duas semanas, mais ou menos, prazo de uma semana e meia, duas semanas mais ou menos E é isso, fé, esse aqui, já tô pagando, já pra resolver o outro esquema lá Acessa muito, se você tiver afim de participar mano, acessa muito Se você não tem som, mas quer fortalecer o seu amigo, ou quer que eu reaja um som muito específico, tá ligado? Manda, faz lá, participa, tá ligado? E fé, e resta é essa Deixa o like, vamos que vamos, eu não vou ficar me prolongando muito não, são dois vídeos, tá ligado? Desse aqui, porque esse eu fiz do grupo do WhatsApp, tá ligado? Então só quem tá no grupo no WhatsApp que teve essa moral de dois reacts Agora a página geral que eu abri pra todo mundo no vídeo aqui, mano, vai ser um react só Mas é isso, vamos que vamos Let's go, let's be, venças E o outro som é Então se joga, vamos que vamos Let's go, let's gididipapem Bem, vamos na sequência Então por que eu não escuto o som dele, mano? Let's go, let's go, let's go, let's go Rebolando na neblina, chamo jota, chamo jota Saber que eu elevo o clima Fuma no cante, ela me olha Chama meu vulgo descendo no chão Te pego o digito, meio do barco Peça na cinta, fumando balão Sei que ama minhas pratas, pirando balão Arranhando minhas costas, chamando meu mundo Fuma na vida avançada, isso é um absurdo Já que quer tomar, então toma aqui o catuco Então se joga Eeeh Eeeh Eita vai rebola Vai rebola Estimando sua calcinha e tu gosta E tu gosta Rebolando na neblina, chamo jota, chamo jota Saber que eu elevo o clima Fuma no cante, ela me olha Chama meu vulgo descendo no chão Te pego o digito, meio do barco Peça na cinta, fumando balão Sei que se anda nas minhas pratas Uh, tá maneiro, vai dizer, toma Sabe que é o jota, que comanda tudo De tudo enquanto morre de, sabe que eu canto Então se joga Sarrando na ponta, o trinta vai rebola Vai rebola Odilando sua calcinha e tu gosta E tu gosta Rebolando na neblina, chamo jota Chama o jota Sabe que eu elevo o clima O beatzinho também O beatzinho da pegada que eu curto, mano Que isso Amassou demais, mano Deixa eu dar uma olhada aqui com vocês Não tem nada Não sei O beat do Fê Pache O beatzinho também ajuda, né, mano Na minha opinião Bom, vai Pro de Sousa Agora é um nervoso Vamos ver só as vivências O beatzinho é o jota, porra Que é? Que é? Toma não é meu horror Tudo isso que eu domino Não sinta pena, doutor Há de perigos no calculista Eu não tô mais liso Eu não tô mais liso Eu me sinto frio Eu me sinto calmo Eu tô mais preciso Tudo isso eu tenho Descarrega a peça E não erra o tiro Levo a tua cabeça Eu não posso errar E não dou mais falha Tenho minha família Na correria Fiz uma batalha E não devo nada Nenhuma ajuda Fiz o que eu posso Não tive escolha Mas se mantive Tive o pódio Dentro do meu show Ela quer jogar Ela quer jogar Então vai descer Vai tumultuar Vai tumultuar Dentro do AP Ela vai jogar Abraça comigo Se tu quiser Esponja a barra Hoje fala que não tive foco Só que dicas leve que piloto Pop, de alma e coração Sigo na intenção de vida Que me instiga Ao pódio Não importa a razão do ódio Eu desdosto Se caixa muito bem Viu né mano Só bem caixado Eu perdi minha coroa Mas tudo que faço faço por é Guardo na minha lembrança A cena mais linda do seu sorriso Lembro do seu abraço Por muitas vezes Foi meu abrigo e sei Que isso fogo Passamos juntos Afim da felicidade Em busca de um sonho cruel Em busca da realidade No peito só sobra a saudade Daquilo que tinha em casa Sobrava amor e carinho Mesmo sem alimento em casa Levanto a cabeça Não posso errar E não dou mais falha Tenho minha família Na correria Vem sua batalha E não devo nada Nenhuma ajuda Fiz o que eu posso Não tive escolha Mas se mantive Tive o pódio Dentro do meu chão Ela quer jogar Ela quer jogar Então vai descer Vai tumultuar Vai tumultuar Dentro do rapê Ela vai jogar Abraça comigo O jazz é muito bom Na moral O bagulho não tem como Te deixar parado Não dá Tipo funk Papo reto O somzinho tá foda Os dois Vamos lá Desde a última vez Que eu ouvi esse Mano Eu senti uma evolução Legal assim Tá ligado Com questão de composição De letra Também um pouquinho Tá ligado Mas senti mais Na questão melódica Assim Até naquele outro beat Que ele já é um beat Mais melódico E tal Com uma viola E tal Então já puxa ali Uma melodia Ele soube navegar Legal É No outro É um drillzão Com um jazz ali Que puta que pariu Esquece O bagulho Encaixa muito bem Tá ligado A vibe Que pega Sobre navegar E eu acho que a wave dele É mais no drill Não sei Pelo que eu ouvi Eu escutei mais drill nele Ele sabe navegar Mais no drill Não sei Sinto que ele Fica mais Tranquilo ali Tá ligado O som ficou muito foda Os dois Tá ligado Mas esse Esse último Eu achei que tá mais maneiro Até a mix Também tá mais Tá mais melhor de bom Tá ligado Tá melhorzinho Compressãozinho E o tune E tal Tá ligado E é isso Mete em marcha Valeu Muito obrigado Por você me acompanhar Pra caralho Tá ligado E é isso Muito obrigado Por fortalecer Tamo junto Esperando a nossa faixa Na pista Tá ligado Vai ter um projeto Aí que nós estamos Fechando também Deixa aqui embaixo Mas Aguardem vocês aí Telespector Telespectorintes E é isso Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Tamo junto família E vai lá Nesse último drop Aqui que eu tô fazendo A promoçãozinha Quem Comentar mais Nesse vídeo aqui Vai tá ganhando Um react Uma semana e meia Duas Eu vou tá divulgando Quem ganhou Tá ligado Aqui no vídeo Vai tá em contrato Vai entrar em contato E tudo mais Mas é isso Enquanto isso Acessa muito Fé Tamo junto E Deus abençoe Mente mais E até a próxima Fé Esqueça Maçoda E aí E aí E aí Obrigado.